Fala aí, louco! Muito bem-vindos ao canal. Vou iniciar mais um vídeozão, dessa vez fechado aqui dentro do caminhão, porque se eu abrir, ó a estraladeira da Scania do meu lado. Então eu encostei a portinha aqui, porque eu vou lá acordar o bastião do Ralf Baruso. Ele tá lá dormindo, ele falou, Mitty, eu vou junto com você fazer as entregas amanhã, mas com uma condição, cara. Eu vou sem você acordar só 7 horas da manhã. Será que o bicho dorme? Então eu fiquei aqui de bobeira, eu falei, eu vou lá acordar ele, vou filmar acordando ele, xaropear a cabeça desse louco. E vamos lá, rapaziada, que o dia tem que ser produtivo, já tem que fazer uma entrega hoje, depois outra coleta. E aí sim, bastião, eu vou ver se eu acho mais uns complementinhos e volto pra minha casa feliz. Fechou? Valeu! Aí, jovens, acordei cedo, lá tá o caminhão do Tiririca já, já tem uns outros caminhões da galera que tá dormindo aqui. Vamos ver se nós achamos o caminhão do pé sujo aqui. Acho que tá nesse rumo aqui, pelo que eu vi ontem. Olha, tem uns caras manobrando pra sair, tá aqui o bicho, ó. Ei, aqui dorme, hein? Ei, por que azar, tô assistindo o Gugu acordando os carros, tá vendo? Vamos ver o desespero. Ô, voltão, eu tenho que tirar o caminhão daqui, voltão. Ô, pé sujo! Tá bravo já, ficou bravo. Acorda, desgrama, abre essa porta. Vamos, louco! Aí, dorme, hein? Aí, dorme! Será que dorme? Oito horas da manhã, rapaz, só o quê? Tu bichou lá, ó. Roncando? Você tá doido. Vai ser aí, Piazzalo, olha que nós ia fazer as entregas, depois eu mostro mais, fechou? Dá uma olhada no meu vacilo que eu dei ontem à noite, mano. Fui encostar num canto ali, pegou num cantinho de um para-choque ali e regaçou, meu, o escapamento, cara. Olha aí, mano. Vai vendo. Vixe Maria, ó. Eu não vi, tinha um bagulho ali de noite. A hora que fui encostar, você escuteu barulho. Foi puta merda. Mas ele já tava quebrado ali, ó. Da sanfona, não sei se dá pra ver. Depois eu vou chegar lá em Curitiba, vou arrancar isso aqui. Eu tô pensando agora em cortar ele meio diagonal e deixar uma boca virada bem no cantinho pra baixo. E arrancar tudo dessa parte. Deixa só essa boquinha cromada aqui, ó. Cortar ele meio diagonal assim. Virar ela pra baixo aqui e já era, ó. Acho que vai ficar até melhor. Aí eu arrumo aquela sanfona. Melhor não vai, né? Vai ficar mais feio e tira isso aqui. E é isso aí que eu vou fazer, Piazzalo. Aí, jovem. Tamo aí com o loto tá seca já, ó. Chapa aqui, mano. Como é que é o nome do meu cargueiro, hein, Ralf? É o cadeiro elétrico, cara. Será que pula, voliçoca? Esse aqui vai atacar meu ciático, que amanhã não vou conseguir nem andar. Mas vamos aí, né? Vamos aí. Parceiro, parceiro. Parceiro, parceiro. Falou, vamos lá fazer essa entrega. Deixou o caminhão dele lá no posto. O bicho é peixinho aqui no BH, né, Ralf? Já tá com a carguinha certa pra amanhã. Tem quantos tatinhos, quantos tatinhos. Tem quantos tatinhos, quantos tatinhos. E agora, né, então, vai dali fazer a minha descarga e depois tem que fazer uma coleta. Falei, vamos junto. Já falei, o Ralf, ele é desenrolado. Vai pagar o café e o almoço, ele vai embora, né? Desenrolado no Frete Brás é ele. Eu falei, mano, vai pra mim, você vai caçando carga. Fala do Frete Brás, como é que é o Frete Brás? Ah, o Frete Brás é o canal. Hoje é o que ajuda bastante gente, hein, o Frete Brás. É o que ajuda, né, Ralf? Ele veio só pra agregar, não veio? Veio. Os agenciadores não gostam muito, né, Ralf. Os agenciadores entram em choque. Os agenciadores perderam os agenciamentos Tico, o Frete Brás, alguns, né? Alguns. Alguns tem esqueminha com as transportadoras e as rachas. Aqui que é a transportadora que eu te falei, ó. Auto-log. Aqui que você carregou pra ele, né? Não, mas não foi nessa. Ah, não, é aqui mesmo. É essa, pô. Eu já vim manifestar que eles tiravam muita carga lá na Inveco de Sete Lagoas. Então é isso, piazado. Duas pessoas que não gostam das coisas da modernidade e os chapa não gostam de GPS, não. Não. Viste ter raiva. Não, não. Aqui é quatro rodas com os chapa, né? Mas é isso, piazado. Rui pra eles, mão pra nós, né? Agora eu vou ficar colado aqui no Frete Brás hoje pra ver se eu arrumo uma carga e voltar embora. Uma carga não, né? Os complementos que eu já tenho, um retorno de obra pra voltar pra Curitiba. Mas eu tenho que carregar mais coisa aí, ó. Ó o velhinho, ficou oiano, velhinho. Aí, piazada, nós é zica mesmo aí, ó. Já tamo na obra aqui, onde vai ser descarregado, ó. Ó, o Fizeiro é zica. Já pegou, já foi atrás de pão. Já tá no Brás, velho? Tô no Brás. E cadê o olho aí pra mim? Que não é pra o cafezão. Olha, já foi buscar uns pão. Tava bom esse pãozinho. Porra, mano, pãozinho de Minas é top demais, velho. Achou uma carga pro pai aqui, filho? Ô, filho. Aí a carguinha aí, piazada, que eu vim, ó. Se liga, se liga, se liga. Ó o pezinho. Pneu infinito ali, ó. Eita, coisa boa. Aí, ó, filé, né, Raul? Só na canhota, na subida de serra. Só aqui, ó. Bota mais esquerda e pôr, pôr. E já era. Agora fazer aquele cafezão pesado. Tomar que os caras já querem descarregar. Eu falei, calma aí, Bastion, dá uma seguradinha aí. Que nós tem que tomar aquele cafezinho esperto. Que o cara acordou 8 horas ali, mano. Aí, ó, em questão de minutos, já jogaram quase tudo no chão. Só esperando muito pra tirar esse material aqui. Olha lá, ó, a viseira. Acha carga pra mim, Raul, filho. Tá focado em achar carga pra mim. Com o motorista particular. Aí, ó, eu, maninho da Raxplot aqui, ó. Morador de Natal aí, ó. Mandar um abraço pros Butina Azul lá da Raxplot, que eles me pediram lá de dentro. Que ela falou, manda um abraço pra nós da Raxplot, que nós assistem até o canal. Abraço aí, piazado. Tamo junto. Olha o louquinho, hein. Se cuida, doido. Se cuida, doido. Que isso é pesado, hein. Ó, os moleque, quer mostrar a serviço. Olha, Bastion, tá chamando, tá chamando. O número não tá recebendo chamada, piazada. Mas dá um look, dá um look na carguinha aqui, mano. Olha lá, ó. Três toneladas. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. De contagem pra varginha, cara. Três toneladas de piso. Vai dar uns dois pallets, cara. Vai sobrar espaço no meu caminhão. Mil reais, mano. Era aquela carguinha, ó. No Praete Brás, ó, piazada. Fica ligeiro. Olha aí a minhona preta aqui, ó. Só não deu pra ligar, porque a mulher não atende, bicha. Atenda aí, ô louco. Aí, ó. Já tão começando a descarregar. Chegou o look aqui, ó. Jogo rápido. Vão descarregar. Vão colocar lá no canto, lá. Cuidado pra pisar no barra aí, Bastion. Olha aí, ó. Vão tirar daqui. Deixar aqui assim, mais ou menos. E assim que eles terminarem a descarregar aqui, nós já vai pra fazer outra coleta. Que é o retorno de obra aqui de Minas pra Curitiba. Então essa viagem deu boa, porque vem com o frete. Fica asadinha, piazada. Só que eu vou ter que carregar mais coisa pra voltar pra Curitiba. Porque o frete de volta não é tão bom, mas vale a pena. É, piazada. Tamo indo aqui, ó. O vizinho entrou em choque com cadeira elétrica. Só aqui, ó. Aqui pula, hein. Como é que vai ficar o nervo, o Seat? Vai ficar atacado essa noite. Eita noite. Tá quase passando o barro, né, Seat? Vale o Dorflex pra dentro, porra. Eba, porra. Aí tá lá, ó. Deixa eu ir lá, porra, vamos ver. Aí tá em cima da Vida Express, aqui, ó. Aí, ó. Vamos com o caminamento. Desce o caminamento, Seat? Esse não, mas, aqui, ó. Vou dar uma dúvida pra dar uma firmada no curso. Olha a barulheira. Esse tá doido. Quem gosta de barulho, é o Bench. Esse tá doido, hein. O que volta? Falou, chapa. Chapa nóia. Falou, chapa. Valeu, amigão. Tudo bom? Valeu. Precisando, não liga a nós. Pode deixar. Vou deixar o telefone na descrição desse chapa. Aí, ó. Ele vai tirar o cargueiro dele que tá lá, ó. E eu vou botar lá onde tá o cargueiro dele, ó. Vou esperar esse senhorzinho estacionar. E eu vou botar lá. E eu vou mostrar a carga pra vocês, bastião. Rapaziada, sempre tem uma porrada de complemento. Agora eu tô cuidando aqui no freto Brás. Mas, ó, cara. Até agora, pintou um complementinho que até ele vai tirar pra ir lá coletar. Eu não tive coragem, mas o bicho é corajoso. Então, ele vai lá carregar o complementinho lá pra Campo Largo. No Paraná. E eu vou ficar aqui esperando. Porque eu tô com três, mais de três metros do meu caminhão sobrando. Então, eu quero fazer mais um fretinho pra me ajudar bastante. Então, agora eu vou esperar, viu, o que que vai rolar. Até quinta, quarta-feira. Até amanhã, depois, eu tento arrumar alguma coisinha boa pra fechar o fretinho. Tá fácil. Não tá fácil pro Moriçoqueira. Vida do Moriçoqueira, sim. Foi pra passear comigo, bateu carga. Chegou aqui, caminhou com as baterias riadas. Vou recomprar outras duas novas, né, Bastion? Lá vai mais milão pra fita. Isso é bruto, mano. Isso é bruto. Não, mano, não precisa comprar duas. Não, eu vou comprar isso. Se as coisas começam a dar perrinho, eu já prefiro comprar. É bem isso. Você usa bateria de carro com caminhão? Ainda é nisso mesmo. É original do caminhão. Nossa, aí não adianta. Tem que ser, bateria tem que ser de 180 ampere, bicho. Como não cabe, louco? Olha aqui, dá pra vir até aqui, ó. Claro, louco. Isso aqui é pra bateria de caminhão. Isso aqui é bateria de Fusca. Tem o Fusca do meu tio lá do sítio que tinha uma bateria maior que essa. E pior que as grandes é mais barato que essas aqui, você quer saber. É mesmo? É, bastião. Mas faz parte, piazada. Se a bateria não estragar, os vendedores de bateria também tem família pra criar. Os vendedores. É, tem muito cara que trabalha em lojas fabricando as baterias. Então, nós giramos o comércio, macho. Nós giramos a economia. Agora sim, rapaziada, vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha carguinha. Carreguei até aqui, ó. Mais ou menos a metade do caminhão aqui, ó. Sobrou isso aqui ainda de carga, ó. Rapaz, sobrou muita coisa. O Ralf já foi lá carregar um complementinho. Eu achei muito ruim demais, mas o bicho é corajoso. Ele foi e carregou. Falei pra ele, a esse preço que os caras estavam oferecendo, eu não quis ir. É, mas ele vai carregar uma outra carguinha amanhã. E eu tô aqui esperando ainda, piazada. Eu tô com muita fé que eu vou carregar alguma coisinha pra pôr aqui nesse fundinho aqui. Deixa eu pegar aqui de trás, que esse lado que dá pra ver melhor. Tem bastante espaço livre aqui, ó, rapaziada, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Tem mais ou menos uns 3 metros aqui livre, pra mais. Então, dá tranquilamente pra eu carregar alguma coisinha, colocar ali e fazer pelo menos mais uns mil contas até na minha casa. Então agora é hora de eu esperar, ter calma. Essa carga não tem pressa, eu chegando até sexta. Tá tranquilo, porque eu, essa semana que vem eu vou acabar indo aqui pra Sete Lagos, na fábrica da Iveco. Então não vai dar pra mim fazer outra viagem. Então não tô com muita pressa pra ir pra casa. Agora é só motivo de esperar o que que vai rolar pra frente. E vou ficar colado no frete Braz ali, pra ver se aparecem uns complementinhos. Ou pra São Paulo, ou pro interior de São Paulo, Sorocaba, Campinas, Curitiba. Pra onde aparecer não eles vão, mas tem que ser bom, né? Trabalhar de graça não. Então a gente vai ficar por aqui esperando. Aí, rapaziada, mexe com esses muriçoqueiros aqui, rapaziada. Aí é Masterchef, hein, parão. Se liga, ó. Molinho do macarrão. Essa é uma macarronada, não é miojo não, mas é bruto, ó. Aí é Masterchef. Deixa o trem arder. Ralfzeira. Morreu com as baterias hoje, mas não comprou ainda, né, Ralf? Não. Era só água, tava seca as baterias dele. Põe cerveja. Diz que se colocar água, estraga. Por causa do cloro. Tem que pôr cerveja. Você ressuscita amanhã. Ressuscita. Tiramos uma bateria do meu caminhão, colocamos no dele pra fazer chupeta. Já funcionou. Chupeta não, né? É uma ponte, né? Ponte, né? Transmissão de energia. Chupeta meio estranho, né? E o bichão já foi lá, coletou aquele complemento. Antes de carregar, o bicho é pressão mesmo, cara. Agora tem que pagar as baterias, né? Tem que esperar agora. Pressão. Você tá doido. E agora nós estamos aqui, ó. Vamos economizar um tiquinho. Já fomos ali no mercadão ali, que tem um mercadão ali top. Já enchi, peguei dois latão lá, ó. Vai vendo, ó. As latinhas pequenas se foram. Agora pegamos latão, queijo, um panetone, um pão. Olha o bichinho. Tá muito pressão esse fogo. É isso aí, Piazada. Finalizar esse videozão lá e comendo aqui, fazendo esse rango boy aqui. Tomando minha cervejinha, que eu tô agora já carregadinho, só esperando motivo de uma mais complemento. Sim, amanhã vai ser o dia de encher. Terminar de encher. Deus abençoe que amanhã nós termine de encher. Vou tá botando na Fernão Dias, amanhã é nóis. Se Deus quiser, Piazada. Fazer treinamento. Mas um mil conta aí pra trás. Eu tenho três metros de caminhão. Puta ia ser bom, hein? Não, se Deus quiser amanhã. Amanhã vai dar tudo certo, Piazada. Eu vou até mostrar nesse vídeo. Já tô até... A gente tá acelerando, se Deus quiser. Nossa, empurrar a noite toda. Olha que pressão. Mas isso aí, Piazada. Já veio conhecer o dia lá e tá naquela saga bastião. E eu acho que agora deu certo, cara. Já tava até desanimado, cara. Porque não sai nada. Tá muito ruim de carga. Tô olhando carga aqui em Belo Horizonte. Desde ontem, cara, tá ruim de carga. E agora eu tava cuidando aqui. Saiu um complemento pra Piracicaba. Só que é muito fora da rota que eu vou fazer sentido Curitiba. Aí tava R$600. Aí eu conversei com o cara. Conversei, conversei. Aí ele falou assim. Ah, eu consigo pagar R$800. Falei, ah não, cara. Pra mim não adianta. Mas daí eu já usei uma estratégia. Falei, cara. Pra mim ir tem que ser R$1.000, cara. Eu carrego hoje aqui. Amanhã cedo eu tô indo à porta da tua empresa. Tá ligado? Você já usa aquela... Que amanhã você vai estar garantindo que vai estar lá. Aí o cara já fica naquela, já balança. Você fala, não, cara, meu patrão autorizou aqui pagar. Às vezes ele mesmo é o dono da transportadora. Só que os caras falam assim pra dizer que não era ele que tinha o controle da situação, né, mano. Às vezes o jeito que a gente fala, cara, pode induzir a pessoa a ter mais confiança. Pode induzir a pessoa a querer que você leve. A querer combinar um valor até maior do que ela podia pagar. Porque às vezes você garantiu pra ela que amanhã tá lá. Ou você falou, ele vai olhar os documentos, vai olhar os dados, vai ver que já tem um longo histórico de seguradora. Muita gente me pedindo o que é seguradora bono, o que é pancário. Rapaziada, toda carga tem um seguro que cobre ela. Porém, a empresa que vai fazer o seguro, ela quer saber quem é o motorista que vai levar a carga. Por exemplo, se eu tivesse um histórico de roubo de carga, por exemplo. Ela ia consultar meu histórico, ela vai ver que eu tenho problema com roubo de carga. Provavelmente ela não autoriza que eu carregue. Então o meu cadastro não vai ser liberado nessa seguradora que vai liberar a carga. É claro que eu dei um exemplo aqui. Mas então muita gente me pede. Muita gente, tão pedindo seguradora bono, pancário ou outras. O que é isso? Então basicamente é isso. Quem vai fazer a seguradora, ela gerencia qual é o perfil de risco do motorista. Se ele oferece risco de acidente, se oferece risco de roubo ou outros riscos. E aí sim, ela corta ele ou autoriza. Ela vai fazer uma análise e aí sim, após autorizar, ela vai falar pra transportadora. Sim, esse motorista tá ok ou não, esse motorista não tá ok. Basicamente é isso, rapaziada. Então agora eu tô esperando ele responder. Deixa eu ver se ele já respondeu. Eu cobrei mil reais, ele aceitou pagar os mil reais. Deve tá fazendo a consulta dos meus documentos. Ou tentando achar alguém que leve mais barato. Um dos dois. Então é isso, cara. Agora eu vou esperar aqui. Tomara que dê certo esse complemento. E aí eu vou filé. Pra ganhar mais mil reais nesse fretinho. Quatro pallet, dá dois mil quilos. Fechou? Ah, rapaziada. Outro segredinho aqui que eu uso de fazer bastante. É quando os caras às vezes demoram pra responder e tal. Eu já mando uma mensagem desse tipo, cara. Só confirma pra mim se vai dar certo isso aí, beleza? Que eu não marco mais nada, não. Que eu não marco mais nada. Ou senão eu falo assim, não, porque eu tava vendo um outro complemento. Daí o que que acontece? O cara fica pensando, putz, se ele não for, o outro vai ir. Então deixa eu acertar logo. Senão às vezes o cara fica querendo procurar carga com o outro. Fica querendo ir mais barato. Então, cara, existe vários segredinhos de você conversar como você conversa. Pra você conseguir meio que persuadir a pessoa a aceitar o que você tá impondo, né, mano? É tudo um segredinho que o tempo você aprende, Bastion. Então é isso, Bastion. Deu certo a carguinha. Já tô feliz pra caramba. Vai abrir o coto no meu bolso. É a despesa toda da minha viagem. Esses mil reais desse complemento vai bancar a despesa toda da minha viagem. E o fretinho que eu tô voltando embora vai sobrar livrinho no meu bolso. Eu tô muito feliz aqui, porque não vou tirar dinheiro do bolso. Vai sobrar mais a criaria e vai ficar feliz, Bastion. Então agora eu vou ali carregar. Dá em média 4km daqui onde é a coleta. Então eu vou encerrar esse vídeo agora. Já peço pra você, mano, dar aquele like, monstro. Fico feliz demais por você ter assistido esse vídeo. E tudo de bom, Bastion? É nóis, tamo junto. Um salve pra todo mundo que assiste nós. Que os caras ficam, ô, Mite, seu pé sujo. Me manda salve, manda salve. Mano, não tem como eu mandar salve pra todo mundo. Muita gente pedindo, muito nome. Às vezes o cara manda mensagem no Instagram. Ô, Mite, manda salve pra mim falando e tal. Ou manda salve pra minha filha, pro meu filho que assiste você. Cara, sou muito feliz e grato por você que assiste. Por você que dá os likes. Tamo junto, é nóis. E é isso aí, rapaziada. Agora eu vou lá efetuar o carregamento e vou estar trabalhando. Que nós temos que correr esse semana. Valeu? Tchau. 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 Tchau.